Preciso ir mais pro oeste. Acha... Mais componentes da Gaia. Deixe ela mais forte. Vocês podem ficar aqui enquanto isso. A Gaia pode ajudar bastante vocês. Não tô tentando excluir vocês. Isso é tipo... Um treino. Na verdade, eu vou pro leste buscar o Erend. A gente se vê no Curut. Legal. Vamos precisar de um milagre lá também. Talvez eu devesse ir lá em cima. Ver se todos estão bem. E achar essa tal capelã, Jera. Também seria uma boa ideia reabastecer antes de sair de novo. Tchau. 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 Tchau.